Meu caro cinegrafista, Fernandinho Sengir, você consegue entender letra de médico? Se a Veste não, não é só você não. Eu não consigo, ele não consegue, ela não consegue. Vereador Isidoro, você já tentou, tentou, conseguiu alguma vez entender a letra de médico? É difícil, é muito difícil decifrar o que está escrito, ele tem que adivinhar, tem que ir por rumo. Até recém, veio uma pessoa aqui na Câmara, com a receita de um determinado médico, e disse que as farmácias não estavam conseguindo adivinhar o que estava escrito. E a gente não sabe que providência tomar, porque já existe uma lei para que essas receitas, esses exames fossem digitados, mas o grupo de branco aí é difícil acatar a sugestão da gente. Agora o assunto vem à tona, mas não há formas, mecanismos para que eles acatam, porque é impossível entender, decifrar uma receita médica? Não de todo, tem alguns médicos que você ainda consegue, com um pouco de dificuldade você consegue, mas tem alguns que é só por um milagre de Deus. Então, na questão medicamentos, às vezes com esses garranjos, com esses rabiscos que existem de muitos médicos aí, pode-se correr o risco até de um farmacêutico repassar algum medicamento errado, porque tem muitos medicamentos com nomes parecidos, né? E nessa questão de não ser legível a escrita dos médicos, dificulta a vida e muito do profissional da área da farmácia, como também dos pacientes, né? Já ocorreu do próprio farmacêutico não entender? Deve ocorrer com constância isso? Sim, já aconteceu há uma semana, dez dias atrás, teve uma pessoa aqui que tinha passado em várias farmácias e não conseguia adivinhar o que medicamento que era aquele. Agora, se existe uma lei, ela não é para enfeitar gavetas e nem paredes, é para ser cumprida. Como fazer para que esses homens de brancos, como você colocou, e os médicos, cumpra a lei? Eu acho que aí o poder executivo na Secretaria da Fiscalização poderia exigir, e se não houver consenso, Ministério Público, Poder Judiciário, porque alguma coisa tem que ser feita. Não custa nada, gente, é pedir para que a recepcionista ali digite o nome dos medicamentos e o médico assine. Desculpa te interromper, já interrompendo, a informatização, né, Isidoro? O médico lá do gabinete dele já pode falar com a recepcionista lá na frente, olha, paciente tal, medicamento tal, 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 ela já ia digitando. Já ia digitando, porque na onde gasta tanto dinheiro do público, dizem que é para o público, mas muitas vezes beneficia muitas classes, porque nem sempre o público é beneficiado, mas eu acho que se o município, nas unidades de saúde, não informatizou ainda as unidades, que passe, dentre esses tantos recursos que nós aqui da Câmara aprovamos para o Poder Executivo, ontem mesmo foi a sessão toda aprovando o recurso, suplementação daqui, dali, dali, cinco milhões e pouco para rebaixamento da iluminação, tira um pouco desse valor para informatizar as salas dos médicos, né, isso nós estamos falando das unidades de saúde. Agora, aquele profissional liberal que tem o seu consultório e isso, aquilo, o município também tem que passar a exigir que no consultório dele tenha alguém disponível para poder digitar essas receitas se ele não tiver tempo. Agora, o que não pode acontecer é continuar até esse requerimento pedindo explicação da vereadora Vilma, bem lembrado no momento e questionado por alguns outros vereadores, mas o grupo de médico de Campo Morão, ele pode melhorar usando do bom senso para que a comunidade e as farmácias cheguem num consenso para um medicamento é esse.